Lei do piso salarial da enfermagem aprovada, mas ainda não sendo cumprida por boa parte dos gestores, principalmente dos privados, e também muita dificuldade na rede pública e por que a lei não está sendo cumprida. Eu mostro uma fala muito importante nesse vídeo, rapidinho, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do piso salarial da enfermagem nesta quarta-feira. Dia 20 de março, muita gente ainda sem o piso salarial da enfermagem, principalmente na rede privada. Por que a lei não está sendo cumprida? Quais são as dificuldades? O que o STF interferiu que prejudicou a enfermagem? Eu vou mostrar uma fala aqui importantíssima, ela que estava um pouco ausente aqui no nosso canal, deputada Alice Portugal, que fez uma fala ontem, publicou na sua rede social, e eu achei interessante mostrar aqui para vocês a reclamação que ela faz em relação à desmoralização que acontece no Congresso Nacional por conta de decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de mostrar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Agora sim, veja o vídeo. Nós estamos, na verdade, num mar de incongruência em relação ao cumprimento das legislações que são aprovadas no Congresso Nacional. Aprovamos o piso dos professores e até hoje a guerra, depois de duas, duas confirmações pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade do piso, infelizmente, ainda há entes públicos e organizações de prefeitos que defendem o descumprimento, a incorporação de gratificações e o descumprimento do piso. É algo realmente inaceitável. É a mesma coisa com o piso da enfermagem. O Supremo legislou, e neste caso, legislou contrariamente, incluindo uma carga horária inexistente, existente, fictícia, 44 horas, diminuindo assim o valor do piso aprovado pela Câmara, pelo Senado, duas emendas constitucionais e uma lei. Duas emendas constitucionais e uma lei. Ou seja, o Congresso se desmoraliza aos olhos da sociedade, porque aprova a lei e o Supremo emenda. E no caso, o Supremo com grande ação em defesa da democracia, mas quando se trata de direitos, a luta é grande. Em relação aos professores, é essa permanente ação que levou a paralisações essa semana em todo o Brasil, em prol do cumprimento do piso. Eu quero subscrever o requerimento, dizer que sou militante dessa causa. Então tá aí, né gente? Infelizmente, as leis foram aprovadas, emenda constitucional aprovada e ainda muita gente sem o piso salarial da enfermagem. Infelizmente, estas decisões do STF esculhambou com o piso e nós precisamos de parlamentares, assim como a deputada Alice Portugal, que possa fazer intermediações, brigar, lutar. E é claro, você também lutar e brigar junto com o seu sindicato, com os parceiros aí, porque é lei e tem que ser cumprida. As negociações têm que acontecer, pois foi assim que determinou o STF, porque não dá pra enfermagem ficar do jeito que tá, sem receber nada, principalmente na rede privada. Por enquanto, o vídeo era esse. Eu peço pra que você deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal. E se é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Estamos chegando a 100 mil inscritos. Se você se inscrever, a gente chega ainda hoje. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.